Eu sou a Helena Silvestre, sou ativista, feminista, sou também educadora popular e escritora. Publiquei três livros do Verbo Que Amor Não Presta, em 2019, Notas sobre a Fome, em 2020, e O Sistema e o Antissistema, em 2021, numa colaboração com o professor Boaventura de Sousa Santos e com a Euton Krenak. Num esforço de pensar um pouco os dias de hoje, os sistemas que governam ou desgovernam as nossas vidas. Acho que hoje aqui no Sesc São Caetano a gente pôde fazer uma reflexão que comemora a importância desse movimento, que foi tão importante, que se fez perguntas muito importantes, que promoveu essas perguntas no debate público do Brasil de cem anos atrás, mas cem anos depois a gente também pode pensar sobre as vozes que também estavam se fazendo perguntas sobre que Brasil nós somos, que o Brasil nós queremos ser através da arte e que ficaram fora desse movimento. Então, figuras como Lima Barreto e toda a importância do que ele escreveu para pensar o Brasil, figuras como Lino Guedes, grupos como a Companhia de Teatro Negro de Revista, grupos musicais como os Oito Batutas, a arte que estava sendo produzida por pessoas negras, por pessoas indígenas, por pessoas que estavam sendo retratadas e muitas das obras modernistas, mas como ainda um objeto de obra de arte, como uma imagem para o consumo de quem pudesse vir a conhecer o Brasil e não como protagonistas dessas perguntas, não como protagonistas dessa reflexão e dessa construção de que Brasil nós somos, que Brasil nós queremos ser e qual é a arte capaz de expressar este que é um Brasil tão diverso, com tantas experiências. Então, acho que na conversa que a gente teve a possibilidade de fazer hoje, nessa reflexão, nessa discussão, isso foi uma lente de aumento, por dizer assim, que faz com que aquelas questões e rupturas que o modernismo promoveu, elas ganhem um corpo ainda mais radical e ainda mais urgente nos dias de hoje, eu vejo num Brasil muito racista, estruturalmente racista, terrivelmente patriarcal, com uma estrutura de classes terrivelmente desigual e que, de fato, segue precisando se responder, nós precisamos nos responder com o povo, que Brasil nós somos e que Brasil nós queremos ser. E do ponto de vista de uma escritora afro-indígena, tentando nos dias de hoje refletir sobre essas coisas, eu tentei trazer momentos dessas vozes que estavam fora desse núcleo duro que a gente chama de modernismo e que celebra os seus 100 anos, para também falar de 100 anos atrás através de outras vozes. Também é centenário da morte de Lima Barreto, que morreu nove meses depois da Semana de Arte Moderna de 22. Em seguida, a gente teve a apresentação de uma banda de epífanos e aí a gente soube que também são 100 anos da banda de epífanos de Caruaru, essa cultura nordestina e embaixo dessa palavra nordestino também se esconde muitas culturas indígenas, inclusive a cultura de muitas danças populares tradicionais, de muitos cantos e acho que hoje a gente tem a possibilidade de ampliar não só essa pergunta de que país nós somos, que país nós queremos ser e qual é a arte que a gente produz nesse sentido, mas também de ampliar as respostas, as respostas que a gente precisa dar, que é urgente dar e a arte que está comprometida com esse Brasil que a gente quer construir, a partir também de novas narrativas, com novos sujeitos, novos sujeitos reconhecidos, porque na verdade sempre fomos sujeitos produtores de arte, mas não os sujeitos reconhecidos nessa potência. E reconhecer essa potência talvez seja uma das nossas únicas saídas, que é se apoiar na riqueza do nosso povo para produzir o país que a gente quer e precisa. essa pergunta de que país nós somos, do que é o Brasil, do que nos expressa como país e toda essa nossa encruzilhada constitutiva, é uma pergunta que está estreitamente associada a uma outra, que é o próprio questionamento da ideia de nação tal como nos foi imposta pela colonização, porque nós somos muitos povos, povos originários daqui, nativos daqui, povos ameríndios, povos de África que foram sequestrados e para cá trazidos e escravizados, mas que também são sujeitos na produção desse país que nós somos. E a ideia de nação ela um pouco, muitas vezes nos separa, muitas vezes nos separa, muitas vezes ela está imbuída de um nacionalismo, de ideias nacionalistas que podem ser muito perigosas e acho que nós temos vivido isso e visto isso. Se a gente pensa no povo Guarani, e aí é importante dizer também isso dos povos originários, porque a gente está no ABC paulista, no meio de um lugar que tem uma cultura cruzada pela história e tradição indígenas, parte desse caminho que se fazia a pé pelas serras para chegar ao mar, povoado na Mata Atlântica por muitos povos originários que foram atropelados pelas ideias de ordem e progresso que a pretensa nação se valeu para se produzir. A gente pensando a partir desse olhar desses povos, a ideia de nação, pode ser muito problemática essa ideia. Os povos Guarani são um povo, um único povo, mas a demarcação de uma fronteira de cima para baixo, imposta à força da violência, fez com que uma parte do povo Guarani fosse brasileiro, outra parte do povo Guarani fosse paraguaio e no fundo, antes da fronteira existir, desses nomes Brasil ou Paraguai existirem, já eram povos Guaranis que se identificavam a partir de uma cultura e que também expressavam essa sua experiência de vida através da arte. Então, pensar a nação e essa ideia de nação de maneira crítica a partir da arte, também pode nos ajudar a descobrir um pouco mais que Brasil nós somos, que Brasil nós queremos ser e também convidar para essa dança, para essa pergunta, muito mais sujeitos e sujeitas potentes de resposta. Muitos sujeitos e sujeitas a quem foi arrancado o direito sequer de refletir sobre isso e de produzir sobre isso, como quando a gente pensa que o povo negro ficou tanto tempo impedido de acessar a escola, de ter educação formal como um direito ou que teve suas crenças e suas culturas e tradições criminalizadas, como a capoeira que até a década de 60 era criminalizada. Então, quando a gente também consegue, a partir dessas leituras críticas, a partir de se situar também na história dos lugares, como aqui a gente está pisando num território indígena, o ABC é um território também indígena, quando a gente se situa e consegue fazer essas perguntas de maneira crítica, agarrando o que tinha de bom no movimento modernista de 100 anos atrás, mas indo além, a gente acho que consegue abraçar e se abraçar entre muito mais sujeitos potentes de resposta para uma resposta que na arte também possa produzir realidade, uma realidade que é aquela que a gente tem perseguido com as nossas imaginações artísticas. Também é muito importante para pensar a Semana de Arte Moderna, a gente se voltar à própria ideia de modernidade, de moderno. é uma ideia que está inserida numa linhagem de pensamento, que é a linhagem de pensamento ocidental, que tem como pressuposto uma ideia do tempo que é linear, onde o antes, o durante e o depois são fases que não se misturam e que não se repetem, seguindo uma linha infinita e progressiva sempre para frente, sempre em direção ao futuro, sempre essa ideia do para frente, do progresso, desse movimento, que é também uma ideia muito positivista, ela está impressa também na maneira como a gente pensa o que é moderno, o que seria o novo, o que rompeu para substituir o que ficou obsoleto, antigo, ultrapassado, e essa é uma ideia que ela parte de uma matriz de pensamento, mas no Brasil, neste Brasil diverso, neste Brasil plural, neste Brasil encruzilhado existem outras matrizes de pensamento, matrizes de pensamento que concebem o tempo como um movimento circular, por exemplo, e não linear, onde a gente pode, caminhando para o futuro, se encontrar com o passado e daí também a ideia de que o futuro é ancestral, uma ideia que tem sido muito forte no movimento negro e também no movimento indígena. Então, até a ideia de modernidade é preciso ser refletida e questionada, olhada criticamente por nós hoje, e a gente tem condições para fazer isso a partir de tantas outras reflexões que a gente pode acessar. Pouco tempo atrás eu estive na Bolívia e discutindo com companheiras indígenas, muitas vezes elas me contavam que na Cosmologia Amara a gente caminha de costas para o futuro, porque o futuro é aquilo que a gente não sabe, não é? De frente eu consigo ver, eu consigo saber por onde eu vou passar e com o que eu vou me encontrar, mas não é verdade quando a gente pensa no futuro. O futuro a gente não sabe por onde vai pisar e nem quem a gente vai encontrar, então a gente anda de costas para o futuro, sem saber o que vem. E o que a gente tem diante dos nossos olhos para conseguir se conduzir nessa caminhada meio de re, é olhar o passado. É o passado que a gente conhece, é o presente que a gente está produzindo agora, também produzindo passado e ao mesmo tempo produzindo futuro. Então quando a gente revisa a semana de 22, tentando alargar os olhos para abraçar um passado maior do que só esse pedaço pequeno de história que foi pinçado para nos dizer e nos relatar o que eram as grandes questões de 100 anos atrás, a gente também consegue estar mais forte, vendo um passado mais amplo, um passado mais plural, um passado mais completo, um passado maior, onde a gente se apoia para caminhar para o futuro. Então a nossa ideia de tempo também está bastante influenciada pelo pensamento ocidental. E ao nos aproximarmos de outras linhagens de pensamento, a gente também tem possibilidades de ver com novos olhos o nosso passado, de enxergar passado onde antes só havia silêncio, não porque as pessoas não tivessem voz, mas porque foram vozes silenciadas. A gente tem atravessado um momento bastante difícil no Brasil. No mundo inteiro a gente tem atravessado um momento bastante difícil. A prova disso é que a gente em 2022 está em guerra ainda e que a fome só tem aumentado. E no Brasil, além de atravessarmos esse momento mundial de crise, além de termos atravessado, como também todo mundo atravessou uma pandemia, a gente está num momento muito ruim em relação às mensagens de Brasil que nos chegam do poder executivo do país. E muitas vezes quando eu falo da luta para as pessoas e da nossa necessidade e urgência de se organizar para produzir o Brasil que a gente quer, que a gente precisa, que a gente merece, várias pessoas dizem que é uma utopia, que não passa de um sonho, que no fundo sempre foi injusto e sempre vai haver injustiça e que é melhor se resignar. E eu acho que é exatamente o contrário. E quando a gente pode acessar e se aproximar dessas outras linhagens de pensamento que compõem essa encruzilhada ao Brasil, a gente primeiro descobre que não foi sempre assim, que a gente já viveu, já se organizou como povos neste território antes que ele fosse chamado Brasil de uma maneira muito diferente. E não é a ideia de que a gente vá voltar a viver como antes de 1500, mas é o fato de que naquele momento a gente vivia de outra maneira prova que esse não é o único jeito de viver. E se esse não é o único jeito de viver, a gente pode inventar outro, a gente pode criar outro, a gente pode produzir outro, mas para isso a gente precisa imaginar. E a nossa imaginação tem sido cada vez mais limitada. A gente está sonhando com os olhos cada vez mais recortados, cada vez menores, enxergando cada vez mais curto, com horizontes que estão ficando muito pequenos, espremidos pela necessidade, pela violência. Mas nesse lugar a arte faz toda a diferença. A gente precisa produzir arte para alargar um pouco a nossa capacidade imaginativa. A gente precisa da arte para experimentar, fazer pequenas experiências onde a gente possa sentir um cheirinho de futuro, possa sentir um lampejo de futuro, possa visualizar possibilidades de vida, que se a gente ainda não consegue viver na sociedade, a gente pode experimentar no teatro, que se a gente ainda não consegue dizer em todos os lugares, a gente pode dizer na literatura, na música e com isso fomentar o formigamento das cabeças para que a gente possa imaginar outros mundos possíveis. Então a arte ela tem um papel central, na minha opinião, para que a gente possa sair desse buraco onde a gente vem se enfiando como humanidade que vai reduzindo cada vez mais o olhar e reduzindo cada vez mais a nossa capacidade de imaginar. E nesse sentido, fazer arte não é só para artistas, que também é uma ideia muito ocidental. Todos nós somos produtores de arte e a gente precisa ousar, botar a nossa potência produtora de arte, criadora e imaginativa ao serviço de reinventar o mundo, reinventar nós mesmos, reinventar uma vida que seja boa para todos. A arte tem um papel dos mais importantes, na minha opinião, nesse momento, que é nos ajudar a imaginar e ao imaginar ter vontade, desejo, potência de se mover para fazer esse mundo que a gente quer. aters e neinar apenas o teorias com todos por mim, todas as outras pessoas mais quaisquer! E agradecer a todos vocês, Raquel! 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 Obrigado.